Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu acabei de terminar de gravar Dave Mambi, vai sair mais tarde hoje eu acho, eu não sei, eu espero que sim, se tudo der certo vai sair mais tarde hoje, ele vai ser estreado de noite, isso é basicamente um aviso rápido só pra, é isso aí, e eu já vi que o Friday Night Funk Interpidation, acabou de receber uma atualização, Friday Night Funk Interpidation, pra aqueles que não sabem, é aquele que junta um monte de pasta, que era primeiro, antes era o Vest Jeff the Killer, e eventualmente expandiu pra Slender, para o Creepypasta de Pokémons e etc. E é ele que a gente vai conferir agora, então não esquece de gostar do vídeo, like, se inscreve, links maravilhosos, incluindo todos os mods estão na descrição, não esquece de brotar na estreia mais tarde pra ver eu sofrendo por umas boas horas, jogando Dave Mambi e é nóis, vamo lá, vamo lá, bora! Ok, hey, cuidado, esse mod contém luzes piscantes, sangue, terror e jumpscare, por favor, saia do jogo se isso te deixa desconfortado, você foi avisado, obrigado por baixar Friday Night Funk Interpidation, então, estão avisados. Eita, ok. Cinco noites contra o Vestido. Eu tenho essa fonte, eu tenho essa fonte, eu tenho essa fonte. Eu não tenho essa fonte, eu tenho essa fonte. Eu tenho essa fonte, eu tenho essa fonte, eu tenho essa fonte, eu tenho essa fonte. É... Não dá fonte. Obrigado, eu não vou falar isso no vídeo. Eu não vou, eu não vou deixar isso. Tá. Cadê meu tecladinho? Achei. Eu tenho que comprar um novo, isso aqui, sério. Esse deck não tá mais usado, viu? Tadinha. Vamo lá. Pelo que eu vi, o mod, ele teve uma... Cara, tá de madrugada, tipo, de ULTRA madrugada, são as atas 4 horas da manhã. É por isso que eu tô falando, assim, um pouquinho baixo, sabe? Tipo, eu tô meio... Não é meio com sono, eu tô meio caído, mas... Oh, uuulia! Ai, meu Deus. Jeff, Slenderman. Gold. Tem mais alguma coisa? Ah! Você já sonhou com esse homem? Cara, que legal. Eu lembro desse cara. Eu lembro desse cara. Ah, ele passou a faca. Tá, sim, tá meio de madrugada, essa é a pior hora que eu podia estar escolhendo pra jogar isso. Meu Deus do céu, cê tá vendo essa tela? Oh, isso ficou muito bonito. Dentro de um escuro e chaleiro, o garoto e a garoto se passam. Charlie? O garoto, confuso, não se perdeu, não tem dúvida. O garoto insiste, ela tem uma surpresa. O que está lá antes deles, extraita o medo dos seus olhos. Oh, Jeff, ele tem essa máscara mesmo? Acho que ele tem. Eu lembro. Isso aí não mudou. Adorei. Cara, mas... Não comente. Ok, mas por que é tão gostosa? Eu lembro dessa música. Oh, esse espaço aí tá muito melhor. O mod inteiro tá muito melhor. Não tem como eu ficar dois segundos sem perguntar por que ela é tão gostosa. Desculpa. Desculpa. Eu peço perdão a todos. Não me corta na edição, por favor. Por favor. Tensuras. Slashing. 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 Eu lembro, o ícone dele era isso mesmo. Eu lembro que ele queria suga a vida e aí o ícone dele fica... Será que eles arrumaram aquele lance de tem que apertar? Não, não. Não, não. Quem é o ícone dele? Do nada. Isso é, na real. Não é isso, não. Não é isso, não. É... Isso é... O nome dessa música é qual? Mesmo? É... Sweet Screams. Sim? É, o nome dessa música... Tem uma versão do Jeff Tequila que é Sweet Screams. Sweet Screams. Are made of this. Eu lembro o vídeo no vídeo. Mas a música é uma referência a essa ou essa? É, é, tá ligado. Não é? Queria deixar claro que eu pesquisei isso. Ah tá. Queria deixar claro que sou um nerd de Jeff Tequila. Everybody is looking for some. Não, não. Você não pode cantar as suas... Pra fora disso. A música é muito estranha. Eu vou falar que ele é muito choso. Ele tem um All Star. Gostou do All Star dele? Ele não é amarelo, né? Não é amarelo, sim. Exemplo, tá. Victory. O garoto acreditou ainda mais. A garota está orgulhosa de atacar o Jeff. Ah, então ela trouxe ele pra derrotar ele. Quem é o Jeff? Um velho amigo. Um bebê-seiro que você pode sugerir. Tento, nosso oponente pode parecer quase terminado. Mas essa batalha... ...ha apenas começada. Fuxi! Fuxi! 3, 2, 1... Fuxi! Dói! 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 Ele é muito feio. Ele é muito feio. Cara, o bagulho dele é muito bom. Ah, tá. Vai, aperta na ponta da f... Vai. Eu juro, eu acabei de sair de... ...3 horas de Deven Bambi. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu lembro... O ícone dele é perfeito. O ícone dele é perfeito, sim. Ah, vai jogar uma música saindo do celular dela. Não era gajo de som. É o celular da JBL? Que isso? É o ícone dele, velho. Eu amo o ícone dele. O ícone dele é muito bom, velho. Ele tá perdendo, ele vira, tipo... ...Tails Gatshaw. É, então... Não, ele vira o... O... Aqueles deles impostos. Secret Stories. Quem? O Secret Story Tales. Ah, esse mesmo, esse mesmo. Isso. Jogo de câmera. Ah, não. Não era... Não era... Não era... E aí Nice! Depois eu quero ver a tela de morte quando eu tô na final da semana Oh! Ei, ei, qual foi? Ei, ei, qual foi? Eu não tava vendo, para, disse que ia ter acontecido Então, teve na outra também Ah, tá Olha aqui meus combos bem pensados, olha Olha meus combos bem pensados Olha lá o ícone dele mudando Olha lá o ícone dele mudando É, ícone de vitória Acho que ele não te mata de dano Eu espero que não Meu Deus do céu Ele canta todo, todo calmo Ele 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 Cara, eu também não me lembro. Eu me lembro que ele me dava uma vibe de lulabai. Era uma floresta, eu acho. Isso. Cara, o que é esse filtro? Agora que eu vi. Essa bola aí. Eu assumo que é alguém observando. Ah. Ou a câmera. Ou isso poderia me matar. Sim, sim. Não, não a câmera. Eu acho que... Eu não acho que seja uma câmera. Eu acho que seja um olho mesmo. Que é alguém olhando. Não, não dá um jumpscare. Por favor. Oh, dubladinha. Ele ficou boa. Isso, eu acho... Isso foi... Undertale. Não, é óbvio que foi Undertale. Ah, eu lembro que eu tomo uma facada. Oh. É, eu lembro disso. Lembranças. Ah, meu Deus do céu. Ah, ok. Aperte espaço pra desviar. É muito rápido, então esteja postas. Mecânicas. Ah. Você precisa desviar das facas, senão você toma hit kill. Aperta! Aperta a ponta da faca, vai. Aperta a ponta da faca. Nossa, eu lembro dessa música... Eu sou muito baixa? Por que eu sou muito baixa? Ou fui eu que fui? É porque essa música é assim. Essa música é assim mesmo. Essa música é assim. Ah, tá bom, então. Eu lembro dessa música. A gente ficou muito tempo nessa música. Você lembra? Lembra que tinha que apertar uma ponta... Ah, ok. Apertar a ponta da faca. Pra dar bad e ficar com um de vida. Sim. Não tem som? Eu apertei. Ele apertou a ponta da faca. Seco. Ah, que sem graça. Eles não dão na tela. Eu não sei se é essa. Pode ser porque é a da faca agora. Ah, é verdade. Você lembra como era, gente? Não, não me lembro. Cara, era muito bom, tiga. Ele... Eu não lembro exatamente o que fazia, mas ele te mandava pra um link. Ele me mandava pra onde? Ele me mandava pra um link do YouTube. Que era um vídeo dele te encarando. E o nome era... Credo! Cara, era muito... Eu gostava muito da cena de morte. Eu não me lembro disso. Não lembra disso? Não! Não, ele deve estar assustado agora. Ainda gostosa. Eu não... Desculpa, eu não posso. Não, eu... Desculpa, não... Me censura, obrigado. Te censura ou não censura? Censure. Censure só essa parte. O homem foi... O homem ficou muito. Apenas saibam que a Jeff está linda. Tipo, absurdamente linda, entendeu? Tá perdendo. Eu tenho que ouvir um barulho de Undertale agora. Toda vez sim. Eu quero... Eu vou pesquisar depois. Qual era essa antiga. Eu não me lembro. Eu tenho baixado. Eu tenho baixado essa... O vídeo? Aham, porque eu achava ela muito bonita. Morre pra... Morre pro espaço. Só pra ver se é... Se é vontade de novo. Cara, era muito... Era muito bonito. Era muito, muito, muito bonito. Bota no vídeo, tá? Pra eles verem... Saber do que você tá falando. Era tipo um vídeo de dois minutos. Eles te encarando e a tela tremendo. Era muito bonito. Toma. Cara, não tem barulho. Que isso, velho? Tem? Faz um barulho. Tipo... O espaço? Aham. Não, não. O ataque do espaço não. É, o ataque do espaço eu achei que é esquisito. Tem barulho. Tipo, não tem um... Tem um... Carinha do boy. Eu lembro também que tem uma parte lá no meio. Fica tudo calmo de novo. Igual o começo. A gente tá me lembrando, tipo, muito o TAB. Volta o Jeff, se você tá lá. E volta o Pogo. Do cenário e da pose pra baixo dele. Que ele fica, tipo, com a mão assim. Ah, é essa aí. Consideração, pera. Eu lembro da parte. Eu lembro disso também. Eu tinha que macetar tudo, só... Ah, apertei uma nota de dano. Só que rápido. Pode tentar olhar o espaço pra mim? Posso, posso. Tô prestando muita atenção no espaço e eu tô deixando as notas passadas. Adeus, microfone. Falou. Ele vai estar na hora que aparece ou, tipo... Ele vai estar na hora que aparece. Pode ficar macetando o espaço. 3, 2, 1... Não, não é. Não, funcionou. Tinha sido eu, sei lá. Eu fico feliz que ele saiu no Maru. Ele saiu na única parte do Maru que eu não gostava. Ah, mas era engraçado. Foi engraçado atualmente. Hoje, tipo, a gente ri disso mesmo. Na época, foi horrível. A ponta da faca, assim... Era eu lendo no... Eu não lembro que comentário foi que eu falo. Tipo, não foi no nosso, no vídeo. Foi, tipo, no comentário do Game Banana. Ah, foi no Game Banana, sim. Eu tava pesquisando, tipo, por que que eu tava morrendo. Por que que eu... Tipo, a nota se eu deixava passar, eu tomava dano. Mas se eu acertava, eu tomava mais dano. O que era suposto fazer? Aí descobriram um bug. Se ele quis ser um bug. Que tinha que apertar na ponta. Que se tu apertasse na ponta da faca, tu ia dar um badge. E esse badge, ele não ia te dar dano suficiente pra te matar. Ia te deixar com um de vida. Cara... Cara, na época eu fui, tipo, terrível. Mas eu achei engraçado. Ah, tem que apertar na ponta da faca. Vai fazer um cortezinho só, pô. Não vai cortar muito. O ícone dele mudou, mas é só. Ele é... É o mesmo ícone derrotado, mas... Mais pra baixo. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Que não ficava normal. O olho dele. É sim. Red. O ícone. O ícone, ele tá derrotado. Morrendo. Ele me lembrou o red, por algum motivo. Por causa do cabelo. É da roupa, na verdade. É da roupa, sim. Eu lembro disso. Não conseguiu. Obrigado. Não conseguiu. Foi muito baixo, por algum motivo. Foi muito baixo. É. Não conseguiu. Ai, eu lembro. E foi muito baixo. Sim. Ah. Nossa, essa parte O combo Eu tava muito concentrado Não, não é isso não Esse canal eu printei aqui só pra salvar Não era isso não Surta completamente Três vezes Eu acho que não era isso não Cara, era muito bom esse vídeo Tipo, não tinha nada Era só eles encarando Eu peguei aqui Vamos lá, vamos dar uma conferida nesse vídeo Bisonic tem até o canal do cara No link ali Sim Ai meu Deus do céu A primeira frase Papai, quem é o cara de capuz? Ele é sua nova babá, querida Por que você ou a mamãe não me olham? Nós precisamos fazer o show de anoite, bebê Ah O papai vai ter que ir agora Tente não deixar os seus poderes à solta dessa vez É o que, pai? É a Jeff Isso é a Jeff É não, eu sei que é o Jeff Ele falou, ela falou na cutscene Que era o antigo babá dela Você é o único assassino que pode encará-la Pode cuidar dela Não me dê um motivo pra te banir Entendido? Yes, sir Não, ele não vai falar isso Ou vai Hum, eu acho que ele não sabe falar Oh, que bonitinho Tô sendo uma babá, diacho Eu não sei porquê Eu pensei nem falando diacho Diacho Sendo um diacho de uma babá Ou sendo uma babá diacho Babá diacho Não sei porquê Bonitinho, velho Ok Bonitinho Ah, eu achei muito bonitinho isso Cadê? Próximo é o Slender Mano Próximo é o Slender Mano Bora lá Ah, a figura Ah, nossa Eu falo que a música muda O quê? Eu vou se assinar É isso aí, eu tenho que se assinar É porque É porque Eles fazem questão De em todos os Todos os lugares Que a Jeff aparece Esteja absurdamente Tipo, decotada Ou qualquer coisa Tipo, eu não consigo Ficar quieto É, então Olha isso Não é possível Não é possível É o barulho de curar do LOL Barulho de curar do LOL Oh Bendy, né? Atualmente, sim Igualzinho A primeira Primeiro corredor Cara, aquela nota ali É muito bonita Ah, não Oh, isso aqui é sacanagem Velho Isso é da hora As notas Estáticas E notas com outline Eu tenho que acertar Ou eu vou ser Instantaneamente morto Oh E qualquer nota Que tem um X Eu tenho que errar Ou vai resultar Ai, numa Ok, só suga a vida Mas a A A A transparente com o X A gente tá aqui Tá bom Isso é o símbolo de operador As páginas Cara Eu não sei como é que eu falo Ah, tá Que isso, fi? Não consigo nem ver a cabeça dele Foi É, mudou o sprite Mudou o sprite Ah, definitivamente A gente mudou o sprite Lembro que o pescoço Era muito esquisito Tipo, tinha Tá bom Eles vão falar muito animados O que é isso? Será que o Jeff Ficou ciúme atualmente Por isso que ele deu uma facada Na bola Não sei Aí eu acho Assim Que você tirou o canon Da sua cabeça Oh, ele só chutou mesmo Oh, ele é louco Ah, tem essa Não, ele é são Ele é louco Ele é são Miluta até Aí, ó A cravada dele mudou de cor Se liga A dúvida ainda Quando você vai na pose Se liga Oh, mudou Cara, não Ela não mudou de cor É porque quando ele faz a pose Cara, não Não, não, não Isso tá muito bom Isso É coisa básica Mas meu Deus do céu Olha como tá agora Não, eu percebi Eu percebi Eu percebi Eu tô Acordando aqui, calma Calma Eu percebi Eu percebi Eu percebi É tipo Lele é da cuca Porque ela não tá mudando de cor A luz da lua Ela tá deixando ela assim E aí quando ele faz a pose pra baixo A lua não tá batendo na gravata Então não tá Ok Trabalharam nisso aí Cara, não É porque Esse aqui é o 1.5 Pelo que eu percebi Dos mods atuais 1.5 é tipo Um rei chin É um remédio Uma nova aparência Uma nova aparência Pro mod antigo E uma coisa nova Tipo Não muito grande A semana nova Que no caso É a semana do Você já sonhou Com esse homem Que é uma música só Inclusive O final Eu só mexo lá Mas eu acho que Eu tô maluca Os segundos finais O silêncio Só o som da chuva Não O som da chuva Já é alguma coisa É calmo É calmo Agora puro silêncio Não Oh Oh Mudou Mudou Eu não me lembro Se eu teria que fazer Daquela ou não Ai meu Deus Estava Tomei Não, não Não Tomei Papai Isso tá magnífico Isso tá maravilhoso Sensacional Perfeito Eu me lembro Quando você me fez jogar Slender Arrival Ah, foi engraçado Eu joguei a maior parte sim Mas Você quer apertar tudo Que não tem o X É um pouco difícil Pra mim Cara, o design dessa nós Ficou muito bonito Olha Oh, não Ok, obrigado O ícone dele O que foi? O ícone de vitória dele Ah, eu vi Os olhinhos? Sim, sim, sim É O ícone de vitória É difícil pra mim Por quê? Porque as notas Que eu não posso apertar E as notas Que eu sou obrigado A apertar São muito semelhantes É Porque a mesma É um cinza Branco Clarinho Ainda vai ter outras, viu? Porque aquelas Tem borda Com borda Tipo, só Ó É porque tem uma Que ela é Estática Só que ela não tem O X E aí Aqui não tem o X Eu tenho que apertar Tipo, must apertar Aquilo Sim Se não você morre Meu, também Sonou lento Eu acabei de Arrumar o microfone Pra tirar da Calma, calma Não, não, não Drop the beat Drop the beat Drop the beat Drop Amor Passar Iis 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 Mas Iis 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 Pode vir aqui Bidão Que Deus te abençoe 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 Novo Você é perdendo e realizável que seja só na última que agora seja o motivo É eu acho que é Ah, não, vamos acabar em piso. Oh! Oh! Ah, a gente já amassado mesmo. Modo apertar todas as setas! NÃO! Ai, meu Deus do céu. Gunei! Eu pensei que tinha amassado aquela ali. Por favor, que não venha uma nota de desfile. Não, acho que não vai ser não. Cara, esse foi o sacanagem! Esse foi o sacanagem! Eu tô falando, eu tô falando! Ele vai fazer a sua música toda! A próxima agora. A próxima música toda. Ele provavelmente vai enfiar um monte dessas. Até cutscene, eu acho. O que é aquilo? Oh! Oh! O que foi? É os amiguinhos dele ali. Comecei tomando completamente. É o... É o Mask e o outro não me lembro. Ah, o outro não me lembro o nome. É o Hoodie, eu acho. É o Mask e Hoodie. Olha onde a corda da... A corda? A corda da chefe. Quando descer eu vejo, calma. Veja. Não! Cara! Eles nem tentaram! 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 Cara, isso aí não traz muita lembrança, velho! Era daquela sériezinha que eu queria que você visse, só que você dormiu. Ahahahah! Ai, Slip! Tipo, era legal, só que demora muito pra vocês acontecerem. Um dia a gente se revela. Ok. Isso foi referência! Isso foi referência! Não sei o que foi, mas foi referência. Não sei o que foi. Não sei o que foi. Não sei o que foi. Deixei uma passar! Ah! Desgraça! Eu lembro que eu gostava muito do Mask. Eu fiz até uma máscara dele. Isso era bem cringe, atualmente. Bem cringe. Não, eu tinha um perfil no Facebook que era o filho do Slender. Relaxa. Ah, Slendrina? Não, filho do Slender. Ele era um bagulho que eu tinha inventado. Ah, tá! Eu tinha tipo, uns 10 anos na época. Tchau! Tchau! Acho que foi uma referência ao Shaggy, aquela parte de Luzenda, igual de ir antecipar, não, mas eu não tenho certeza. Isso é referência, isso é referência. Isso é referência, sim. Ah, ah, não, 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 você vai esse... Isso, Mask, isso! Atrapalhe ele! Bom saber, assim, que time que você tá. Ah, não, isso aí é sacanagem. Não, aquilo ali foi vacilo, aquilo ali foi vacilo mesmo. Cara, eu ainda tô esperando uma nota que eu nem sei se ela existe, porque eu ainda não vi ela. Aquela sem meio... É a que é a transparente com um X. Aí, então, aquela ali tá me assustando. Eu não sei. Se eu der uma parte que eu achei ele que eu degual de Ita. Eu ganhei certeza. Só me lembrar um pouquinho. Ah, 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 oh. Ah, oh, ah, ah, oh. Você apertou uma normal de X? Eu apertei a normal. Não, eu apertei a... A... A de baixo. Aaaaaaaah... Não, no meu cabelo do Teté. Aaaaaaah... Eu não sei quem é, eu não sei o que é, eu não sei. Aquela ali era uma, só que eu não reparei. Ah, tá, entendi. Tem uma, é, ok, tinha uma ali que, é, tá, reparei. Agora eu acho que tá... Ah, passou, não, aquela... Passou, passou. Ah, tinha uma nota ali, eu nem vi. É, aquela da, da vermelha, eu acho. Pensei que tinha sido uma que eu apertei. Acho agora. Não. Uh! Agora. Me parece ser uma referência, mas eu não consigo te dizer com ela. Sim, eu não consigo também. Acho que não era agora, agora, o Dita, não, eu não me lembro quando é. Acho que eu tô ficando maluco também. Agora. Não, não é agora. Isso aí é uma referência. Isso aí é uma música de anime. Caramba. Ele dá o dedo, velho. Isso aí é muita sacagem. Cara, olha isso. Você apertou no que ali? Eu apertei. A notinha que tava ali, que eu assumo que eu tinha que apertar. Ah, eu apertei. Eu acho que essa não é uma referência, cara. Eu prefiro acreditar que isso aqui é o original e que... Ah, isso vai ser uma referência. Isso vai, eventualmente vão fazer referências a essa música. Porque esse dropzinho, esse único trechinho é muito, muito bom. Satisfatório. Cara, essa música inteira é muito boa. Cara, eu tô durante isso, mano. Tipo, eu já gostava muito dele antes de atualizar, mas agora tá maravilhoso. Eu queria que eles tivessem pensado mais nessa mecânica de Slender. É, porque essa mecânica de Slender é muito boa. É porque hoje em dia, apertar a notinha, ela te matar ou apertar a notinha e ela não te matar. E ela... Cara, assim, tem que acertar a notinha pra sobreviver, eu até entendo, mas... Errar a nota ainda não entra na minha cabeça. É, nota de mina em 2022, filho. Não entra na minha cabeça isso, velho. Pelo menos ela não mata normalmente, Léo. Só a outra, aquela lá que matou. A única desculpa que eu pego é porque são creepypastas. E eu gosto da... Eu lembro que uma vez eu mencionei isso. Eu gosto da desculpa de que por eles serem... Deuses ou, tipo, bichos do mal. Seres com capacidade de te matar. Sim, porque eles têm, eles... A história deles é que eles são esses seres poderosos, não sei o que, que... Que podem, então, aí faz sentido ter a notinha de te matar. Mas quando é um random estranho e... Emon... Ah, não. Ai. Se for um random, eu teria um random aleatório, tipo... É um cara com... Deixa eu ver aqui. É um dos personagens de Ed, Ed, Ed... Não. Ed, 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 Ed já. De Edsward. Um dos personagens de Edsward, eu não lembro. Eu acho que é o Ed, na verdade. O Ed, ele é o do casaco verde? É. Imagina, tipo, se o Ed tivesse nota de matar. Ah, é no partido, tipo, ele é menos assim. É, tipo, isso. E aí eu olho pra aquilo, eu olho pra um, sei lá, um mod de OC que tem nota de matar, porque sim. E aí eu olho pra aquilo e eu fico, tipo, você só conseguiu pensar nisso? Mas, por exemplo, imagina o Ed Trow's Cut. O Ed Trow's Cut, ele é um mod de OC. O Ed Trow's Cut é aquele que a gente tá jogando no Premiere. E o poder dele é, ele edita o jogo e ele bota seta nova. Sim, isso é maravilhoso. E ele não bota, tipo, uma seta de dano, ele bota seta, seis setas. E ele faz todo, tipo, o hardplay ali, que ele botou mesmo no... No Premiere. No Premiere. Aquele ali é um mod que eu gosto dele ter reusado, mecânica, eu já existia. Sim. Aquilo lá é muito, muito bom. Muito criativo. Ah, passou ali, é da esquerda. Eu odeio essa nota, velho. Tem que apertar? É, porque ela me confunde com a nota que eu não tenho que apertar. Tá apertando tudo aí, tipo... Entendível, adorei. Entendível, adorei. E o me mandou eu ligar o botão. Você não tá dando dano, você tá vendo, né? Tô dando. Ah, eu tô na... Cara, eu tô na... Cara... Sei lá, nota psicológica. Ela não dá dano, ela é... É uma nota psicológica só. Nota psicológica, atenção. Cara, uma nota 100% psicológica. Meu Deus do céu. Mas eu acho que é outra da hit kill. Ah, não. Outra da hit kill, outra da hit kill. Essa aí é psicológica. Eu sei se vai aparecer uma hit kill lá no final. Não, vai. Com certeza. Ou ele só botou aquilo pra assustar. Atenção, a nota hit kill. A nota psicológica. A nota psicológica. Eu acho que ele vai fazer mais isso aí ainda. Esse... Ele pode mexer na nota. Cara, esse combo parece ser muito gostoso de fazer, velho. Olha isso. Que isso? Por que que eu morri agora? Não sei. Eu não vi, eu tô mentindo. Eu acho que uma passou, mas, tipo... Eu não... Eu não vi nenhum. 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 Cara, você nem tem uma... Você nem tem uma missa pra apresentar essa nota. Era só a nota psicológica mesmo, velho. Oh, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Como você veio? Você virou king ali? Quem é esse, maluco? Achei ele engraçado. Achei ele engraçado. Ele é estiloso, mano. Parece chique. E ele não te mata, pô. Parece chique, eu também achei. Não, tem nenhuma nota do mal ali. E agora eu sobrevivi por algum motivo. É, acho que você deixou uma passada, sem querer. Ou você deu um badge nela, sei lá. Dá licença, para de apertar o triplo de nota que eu tô apertando aí, amigo. Uh! Uh! Que maravilhoso! Ah, tá. Tá aqui a nota, gente. Tá. Não, 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 não. Não, não, não. Isso tá, isso tá. Tá, ok. Cara, cad... Não. Cara, eu não tô impressionado, velho. Cada vez que... Cada vez que acontece uma coisa nova, eu me surpreendo mais. Tá muito bom. Deixa em paz. Tá, foi quase, foi quase, foi quase. Cara, mas que ele só mexe uma nota só, velho. Tá agora. Deixa eu levar meu olho. Cara, isso ficou muito bonito, velho. Pelo amor de Deus. Ah, ele tá apertando o triplo de nota, né? Ah, pelo amor de Deus, velho. Cara, a nota é invisível. Nessa parte... A nota que eu tenho que apertar é invisível. Essa baixa não tem barra de vida. É morrer ou viver. Não, não, não. Você não... Você já perdeu tudo certo aí. Não, não apertei. Eu deixei passar. Eu vi. Deixou uma passar? Deixei uma passar. Só que era uma nota. Que ela só tem a outline e não tem nada dentro. Tem o X. Olha aquilo ali. Você viu aquilo ali? Não, aquilo ali foi... As três notas... As três notas duas eu tinha que apertar uma, não. Era uma nota dupla e embaixo tinha uma... Ah, não. Aquilo ali foi sacanagem, velho. Acertei uma. Vai agora. Olha aquela ali. Não, não. Ah, velho. Cara, uma embaixo da nota que eu tenho que errar ou uma que eu tenho que revisar? É... Morte, vida, morte. Um pouco embaixo. Ok. Eu fui dormindo. Eu não aguentei. Eu tava muito cansado de David Mami. Por isso que esse vídeo vai sair... Provavelmente... A gente já estreou o David Mami, né? Ele vai sair depois de David Mami. Então eu tenho que fazer outro. A intro. Mas... Eu fui dormir e eu acordei agora. Eles fizeram uma atualização e eu assumo que eles resolveram o chart daquela música. E eles falaram que nerfar o chart eu vou... Sim, eu vou jogar com o chart nerfado porque... Não, eu não... Meu Deus. Eu não vou... Eu não vou... Aumentar. Não, eu vou comentar sim. Mó peitão. Mas... Eu não vou... Ainda não acabou a maldição de... Eu faço alguma coisa... A música começa. Será que eles arrumaram as notas? As notas não mudando mesmo? Não. As notas psicológicas. Não. A mesma coisa. Eu gostei muito dessa música. Eu só... Eu gostei muito dessa música. Maravilhosa. É tipo aquele chartzinho no final só que me quebra. É tipo aquele lá é muito difícil. Na verdade... Eu... Eu... Eu sinceramente não acho que ele me quebrava. Era por causa da funciona. É provavelmente. Essa parte. Essa parte vai ser muito referenciada. Se ela não for uma referência, eu ainda não peguei. É, ela vai ser referenciada. Cara, essa música é maravilhosa. Não, eu acertei a cinza. 3, 2, 1... DRAW! E aí... Esse barulhinho do window de fundo. Que você tá tentando digitar. Onde não dá pra digitar. Me mata por dentro. Tipo, é muito baixinho. Uma instrumental faz tipo... Um bolinho de erro do window de gatilho. Não, 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 não. É um que... Pera. É um que acontece quando você tenta... Tipo, você clica na área de trabalho. E você tenta digitar algo. E ele diz que não tem nada pra digitar. Ah. Eu não consigo ouvir. Eu vou tentar ouvir a coisa. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. 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 Até agora eu não senti o mais. Acho que foi nas partes da parte. Ah, foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Ah, tinha um monte de nota branca. Aqui tinha um monte de nota branca. Sim. Eu lembro, eu lembro dessa parte. Nerfaram aqui não deve ter nerfado na... Na onde eu tava sofrido. Se não nerfarem lá, vai ser o maior skill issue que eu já tomei de um criador de morte na minha vida. Nerfaram tudo. Não tem nenhuma nota aí mais. Eles tiraram muita nota de dano. Ah, ok. Obrigado, Deus. Eu quero deixar claro que eu pacientemente esperei... Calma, calma, calma. Eu perdi? Ah, depressão. Deixa eu dizer que eu calmamente esperei uma... Eu esperei o criador do mod perceber que era sacanagem aquilo ali. Não editei sozinho. Obrigado. Nossa, só voltaram uma só ali. Cara, ali eu lembro que eu tinha umas 3, 4 nota. Sim. Porque eu lembro que eu morri duas vezes ali. Eu fiquei de novo, que que eu morri? Eu morri de uma. Eu lembro disso. Eu lembro exatamente nesse comentário. Eu lembro especificamente nesse comentário. Tira a nota dupla também. Não, 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 não. Foi aquela nota que era... Era uma de deixar passar e uma de pegar. Foi a que eu cheguei da última vez e falei... Não, eu não vou fazer isso. Eu vou dormir porque eu vi que tinha, tipo, muita nota de dano ao redor dela. Era só aquilo. Mas, tipo, lembra que tinha... Era uma nota dupla, era tipo uma... Esquerda abaixo e aí tinha uma nota de dano abaixo. Ah, eu lembro, lembro, lembro. Tiraram isso. Tiraram, graças a Deus. O nome da música devia ser Prender uma Gostosa. Não. Cadinha. Ah, não, errei uma. Eu quero fazer uma Gostosa. Ah. Ah, por favor. O que? Eu não sei, alguma coisa clicou na minha cabeça agora, filha muito. O nome da música vai ser Prender uma Gostosa. Meu Deus do céu. Ah, de novo. Ah, mesma. Ah, é porque eu tenho que esperar muito pra apertar ela, só que eu não... Você apertou de dano, né? Não, eu apertei, ó, tipo... Se tu voltar... Olha aqui, eu vou dar um pauta aqui pra você... Voltar na gravação, você usar suas habilidades de editora. E voltar aqui na tela a gameplay agora há pouco, essa gameplayzinha de agora há pouco. Quando eu apertei, a nota ela tava, tipo... A nota já tinha passado, mas a nota que eu tinha que apertar eu acho que ainda tava vindo. E aí, quando eu apertei, ele contou que eu tinha apertado de cima, a vez de apertar de baixo. Eu percebi que você morreu exatamente com a nota em cima do seu... Sim, sim, sim. Então, eu já tinha passado, mas quando eu apertei, não foi. Isso acontece porque a... A caixa de... A hitbox pra acertar, ela... Lembra de Your Mom? Lembro. A hitbox era assim. Só que a hitbox de Your Mom, a da primeira versão, Ela já era menos zoada do que essa aí. Do que essa aí, dessa música aí? Aham. Nossa. Ah, eu toquei ela. Não, aquela ali eu macetei mesmo. Olhei pra ela e falei, venha. Venha até mim. Hum, eu tinha apertado certo, e aí eu apertei mais... Mais de dois menos. Ah, ok, ok, ok. Esse aqui, atualmente, é o mais longe que eu joguei. Sim. Ah, eu desconcentrei quando eu errei uma nota. Aí eu vi que deu uma achadinha. Tá ali, que eu nem falava em cima. Tava em cima, sim. Na hora que você morreu, tava em cima. Cara... Muito complicado. Não, é complicado. É porque tá no ritmo, ó. O chat tá certo. O problema é a posição da nota de cima. Nossa, eu vi. Consegui. Não, não lembrava, não lembrava dessa parte. Ah, na hora que eu não lembrava, né, pia? Não vi essa parte. Eu vi porque eu fiquei ouvindo a sound track dessa música. Sabia que não tinha barmúdia que eu vi no filme. Ah, eu entendi, eu entendi como eu faço agora. É realmente deixar a nota passar. Ah, a do mal? A do bem, né? A do bem. Não existe. A nota do mal não tá do bem. As duas tão contra mim. A nota do bem é essa vermelhinha aqui. Ó, uma nota vermelhinha legal. Legal. Não faz nada comigo. Ela me dá ponto. Eba. Tá, mas tem que deixar ela passar? Aquela que você tem que apertar? Tem, mas tem que apertar ela. Tem que apertar ela um pouco depois dela passar. É horrível, mas tá. E eu vou deixar claro que aquilo ali não tá em sacanagem também. Não, aquilo ali é sacanagem. Prenderam a gostosa barra música sacanagem. Obrigado. Isso atualmente é um título de um... Parece um título de um funk. Eu juro. Meu Deus, isso já parece mesmo. Prenderam a gostosa música é de sacanagem. Música é de sacanagem. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ah, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí E aí E aí Os pokébolas dele Hum Os meus pokébolas que ele tem Não, são as minhas pokébolas A B européen daquele brilhante Ela falou que não tinha nenhuma Ah, então É Muitos freders tinham um microfone já, hein? Não, mas a GF, ela carrega o microfone. Normalmente eu não consigo ver nada. Ponte, eu inventei agora! Dois esquinas que andam por aí batalhando todos. Cara, o pior é que eles refi... Uh! Precisamos de help. Help, é. Era isso mesmo. Eu ia falar que eles refizeram a wiki do Gold inteira, né? Fizeram mesmo, refizeram. Antes, não era tipo ele implorando pra você ir embora? Era ele no chão falando, ah, vai embora. Tomou... Liv, não sei se ele... Não, não dava mais... Só a verdade é que ele tava sem braço, né? Eu vi ele sem braço. Fui eu que tirei. É porque no último mod que a gente jogou de Cap-Pastor, tipo, ele tava morrendo e você nem tinha percebido. Cê lembra disso? E começou! E começou! É... Fazer batalhas de Rap é a nossa única chance de sair daqui. Sim. Sempre... É... E sempre será a nossa opção de como sair das coisas. Caralho! 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 Eu posso... Eu ainda consigo vencer isso. Né? Eu não quero desistir. E eu não vou. Tá bom. Boa sorte, amigo. Espero que isso funcione pra você. Ele é morto. Ah, não. Já tenho, mas... Ahn... Psychnox não é muito importante. Só vai morrer. Ah, aperte espaço pra desviar. Ok. A mesma coisa do Jeff. Me quero desistir as notas. Ahn... Você precisa... Notas que eu preciso desviar. Tá bom. Ahn... Pode apertar espaço pra mim? Tô sensato? Posso, posso. Obrigado. Eu não quero desistir. Calma, calma. Tá, o Celebi... Aquele lá coisa. É o Celebi e um Cyndaquil. Isso. Eu conheço o Pokémon, mas eu não conheço o nome. Eu tenho ele. Tô apertando espaço. Toma. Tô, mas... Tô, mas... Tô, mas... Tô, mas... Tô, mas você tem que tentar, hein, meu? Ah! Apertar espaço não tira vida. Bom... Tá, resumindo o que aconteceu. Eu pensei que apertar espaço tirava vida porque ele tava cantando enquanto eu apertava espaço. Aí eu parei de apertar espaço e ele parou de cantar. E aí ele explodiu. Obrigado. Não, não tira vida. Eu não sei o que é esse barulho de coisa arranhando. É um Cyndaquil, tacando flash em mim. Ah, tá. Vai esquerda. Uh! Para aí, amigo. Meus olhos são sensíveis. Horrível! As notas são muito rápidas, tem alguma coisa que a gente diferenciar. Sim, pelo menos elas são... Ah! Tá. Credo! Credo, maluco! Toma! Ah, ele... Ele bota... A nota que eu tenho que... Se eu não posso apertar, na frente das notas que eu preciso apertar. Se eu acima. Acho que esse notas é que você toma um flash, não é? Hã? Ah, quando você aperta ela, você toma um flash. Aham. Não? Sim, sim. Ah, então você não morre. Não, eu tomo dano, mas não muito dano. Ah, é isso. Olha isso! Meu zóio! Pera, o que aconteceu? Por que aconteceu com ele? Por que ele tava cantando e aí ele implodiu? Por que ele começou com ele? Por que ele tava cantando e aí do nada ele implodiu e as pernas dele sumiram e os braços também? Porque a Clip Pasta, ela acontece... Ah! Porque na Clip Pasta acontece assim, ele... Ele é literalmente do nada. Ele só implodiu. Ele só implodiu? Sim. Red? Tipo, não tem nenhuma explicação. Ele só vai jogando e conforme ele vai jogando ele começa a, tipo... Perceber que o personagem dele tá sem braço, sem perna. Mas ele é o personagem... Ai, meu Deus. Não acabou. Não, ainda tem o time ali embaixo. Eu não vi o time. Mas tipo... Ai... Para aí, amigo. O Gold é o personagem que você controla no jogo ou é o Red? Sim, é o Gold. Ah, tá. Tem uma outra Clip Pasta que é o... Tem uma outra Clip Pasta que é o... Ah, não! É o Gold chegando no... No Red. Que é o MT Silver. Só que... Como ele... Ele fica, tipo, numa... Numa... Ele fica... O MT Silver, ele fica numa... Tipo, no topo de uma... Ele era pra ser o Monte Beresh. Ah, tá. Tipo... Tá, calma. Cara, eu vou desganar esse... Esse... Esse cérebro dele, velho. Na moral. O... 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 O MT Silver era pra ser o MT Everest. No caso, então, ele fica no pico mais alto da montanha mais alta. E aí... É onde o Red fica. Então, aí tem uma Clip Pasta... E o... O Red, basicamente, ele morre lá em cima. Porque ele tá... Ele morre congelado. E o Gold, como ele vai lá batalhar, ele vai e ele fica preso lá também. Oh... Eu vou morrer? Eu já estou morto? Cara, eu não sei, gente. Só chegou aqui. Amor... É... Não ter pernas e braços é normal em Pokémon. Não, eu não acho que seja. Nós devíamos sair daqui depois dessa música. Ué? Como assim depois dessa música? Ah, tá. Minha mágica está quase carregada. Cool Swag. Cool Swag. A gente falou Cool Swag. A gente falou Cool Swag. Lost Soul. Lost... Dark Souls. Ah... Lost Soul. Lost Soul Dark Souls. Entendeu? Lost Silver. Ah... E ele não tem alma. Cara, eu me lembro que tinha horrores de medo dessa creepypasta, né? Muito, muito, muito medo. Tipo, a raiva de você. Eu entendo a raiva de todo mundo com isso. Porque é muito nostálgico, né? Chega a ser nostálgico pra mim. Tipo... O medo de vacilar. Mas eu não tenho medo de vacilar. Medo, medo. É creepy, mas... É porque... Ah... Eu sou de uma época que a gente não sabia o que era verdade e o que era mentido na internet. Então agora, tipo... Agora que a gente... Não! Agora que a gente tem uma noção do que é, tipo... Do que é verdade e o que é uma história... É muito melhor de estar na internet. É muito menos aterrorizante. Não! Não! Eu não posso ir. Sim, sim, sim. Tá legal. Esse é o ultimo Flash, eu acho. É a cabeça dele, ou... Cara... Não! Eu tava apertando. Boa, Yumi. Obrigado. Meu Deus. É que é... Ah, não. Tô louco. O legal do flash é que, por um momento, é mais fácil... Tipo, quando eu tomo flash é muito mais fácil não ver as notas roxas. É porque elas são... Elas são meio transparentes. Sim. Não, pelo amor de Deus. Isso. Ele parece um shot. Ele parece um shot. Beleza, bebê. Tô pronta. É melhor que a gente termine por aqui. Parece que eu me perdi. Vamos mais uma, cara. Ai, meu Deus do céu. 3, 2, 1... Die. Beyond death. Jesus Cristo. É isso aí. É isso aí que você deixa ele ganhar, pra ele não ficar triste. Tá bom. Oh, meu Deus. Cê tá com pena de uma cabeça? Tô. Eu errei. Eu vi. Ó, que musical. Eu realmente espero que a gente não esteja confundindo os mods. Como assim? Porque, pelo que eu me lembro, o último mod que eu joguei, que era o Jeff e o Slender, tinha ele também. Tinha ele. E ele era... Eu lembro que a semana dele era, tipo, até piada que a gente fazia, de... De... A única coisa que ele queria era, vai embora, vai embora, vai embora daqui, vai embora daqui. Eu lembro. Era isso, meu irmão. Era exatamente isso. Eu lembro que não existia monocrome nessa época ainda. Ah, foi nessa monocrome. Não. Você se entendeu, então, né? Ah, velho. Tô triste agora, né? Eu lembro que tinha isso também. Isso daí é a... Isso é do DS, tá? Do DS, sim. Eu lembro que tinha isso. Isso é do Diamante, Pérola ou Platinum. Sim. Ah, velho. Eu tô triste, pelo amor de Deus. 3, 1, 5, 8, 3, 4. 3, 1, 5, 8, 3, 4. 3, 1, 5, 8, 3, 4. 3, 1, 5, 8, 3, 4. Tá, ele nem tentou. 3, 1, 5, 8, 3, 4. Ah, é cilindro isso aí. Aperte x pra uma dica. Qual dica? Qual dica a gente quer, né? Ah, 4? O que o Shag diz quando ele... ZOINX! Z? Ah, tá. Z! Ok, ZOINX! Ah, Epic Rap Battles of History. Alguém contra o Slenderman. ZB? O que você chama de arte feita pro fan? Fanarte. ZBF? Quem são os dois personagens capturados... Que capturaram o GF quando batalhando o Slenderman? Mask e... Hoodie. ZBF? O que daí? Sim. ZBFM... Quem que o Gold batalha com o Mount Silver, Red? ZBFMR. Cante pra mim, bebê. Sobre ir pra dormir, o que sou eu? ZBFM... Eu vou tentar aqui fazer... Eu vou tentar escrever ZOINX! Tem um negócio de atemptos ali, eu não gostei disso. AS CLOSE. Ele me mandou a p... Ele abriu... Ele abriu... Ele abriu essa imagem no meu computador. A me abre... E julhando. Tá ok, então é É coisa de Não era boyfriend, cê sabe né Boyfriends versus Epic Rap Battles Ah tá, entendi Tem que ver quem é que tava Contra o Slenderman Slenderman Freddy Fazbear Cara Realmente é o Freddy? Não, acho que não Eminem? Eu vou botar Eminem, vai Era Eminem Ah, a música Era realmente Eminem Ainda pique no Eminem Por favor que eu não tô me copyright por isso Ah, é porque É uma música Essa é a música não? É uma música Eu sou o Eminem Eu sou o Eminem Eu me sinto muito bem Essa é a melhor vocal que eu já ouvi Ele tá muito bravo, velho Nossa Obrigado 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 por essa benção Você tá muito bravo Nervos He's nervous Nervos He's nervous O Slender com medo do Eminem Ele tá nervoso Ah, uma touca, uma touca Os caras estão me chocando Ele tá nervoso Ah, eu errei uma Ah, dei um negócio de De miss Deve ter uma tela de morte E depois eu vou entrar de novo Pra matar no começo Sim O ícone dele, velho Ué, o código? Ahn... Já notou, não? 3, 1... Esse barulho de alguma coisa, né? Não Ele tá nervoso Ele tá nervoso Ele tá nervoso Ele tá nervoso O nome dessa música é Eminem Epic Rap Battle Ok Ok Ok, meio creepy Ah, isso foi mais creepy Do que eu acho que era pra ter sido Piu-piu-piu 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 Piu-piu-piu-piu-piu Piu-piu-piu 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 É, então Ele escreve de outro jeito Entendeu? Tipo, não Não é maiúsculo É, não era maiúsculo Ah, vacilo Deixa eu ver Música contra ele? É, ok Música extra Invasor Ai meu Deus Não erre Quê? Não erre? Apareceu ali embaixo escrito Não erre Tá, eu quero errar uma Porque eu quero ver a tela de morte Ah Ah, só deslenda Não entendi ali É porque aparece tipo Don't miss Apareceu super ameaçador Só que tipo Eu errei E eu tipo Não tem mais vida Então acho que só Bugou mesmo Ou demora um pouquinho Ali ó embaixo Don't miss Não tem mais Acho que só demora um pouquinho Acho que só demora um pouquinho mesmo Não tem mais vida Eu ah Não tem mais vida Não tem mais vida Não tem mais vida E eu salva de mo Fellas Não tem mais vida Não tem mais vida Tudo bem Não tem mais vida Que cada vez Isso é reverência? Me incomoda um pouco o Ruri, ele não... Não peguei, ele não tem expressão. Não abri a boca. Não, o bicho também não. Não, mas ele tem uma máscara ali. Sim. Ele fecha o olho, mas não abre a boca, caralho. Oh, que legal! As notas dele são coisas diferentes. Espera que eu apareço. Ah... Ah... Tchau. 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 Isso era o final, isso era o final daquele parte do Lost Silver. Que ele fica sem cabeça? Que ele vai enfrentar o Red, só que vai estar sem cabeça e bota os poucos muito deprimidos. Ah... Dai, dai, Fred! Eu errei a nota, me deu de baixo. Eu acho que eu não posso morrer nisso aqui, se eu não apertar... Se eu literalmente não apertar R, eu não morro. É. A minha barra de vida ali, ela é nula. É toda branca. Se eu não apertar, eu não morro. É porque, basicamente, ele já tá além da morte, entendeu? Beyond Death. Ah, Beyond Death, faz sentido. Ah, agora o último é o Jeff? Jeff, sim. Não! Não é. Tenta de novo. Tem que me encontrar um bebê sobre o Lost Silver. Ah, Lullaby! Ah! É uma canção de Niná. Lullaby. 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 Acho que é com L minúsculo. Uuuurrrr! Hahahaha! Eita... Obrigado. Ah, eu pensei que era o Jeff. Porque ele fala go to sleep. Ele fala go to sleep, mas é Lullaby. É o que? É o que? É o hip ou não? Não. Não. É uma canção de Niná. Oh, que bonitinho! Que bonitinho! Mano, tá com coisa aqui! Hahahaha! Cara, aquela foto do pai ali, mano. É a Jeff, a Jeff lá vai. Eu sou uma babá de acho. De acho? Mentalmente traduzindo pra, sei lá, ele é baiano. Jeff Baiano. Jeff Baiano. Isso na roupa dele é tinta, né? É tinta, isso aí. Ele não vê aquele pintar no chão? Um pentagrama com várias velas. Ah, e é problema deles que eles pintaram. Ah, eu já falei que eles pintaram. Eu voo armadilhaa. Eu não sei que ritmo é que ele está cantando, mas... É, a gente sabe o que é ... Méssimo Não soubem Ok, ok, isso foi bom, muito bom Isso foi muito bom Ok, isso foi a última Cara, essa daqui eu sei do que é Eu já vi ele antes Já sonhou com esse cara? Esse aqui é do... Isso aqui é de um site que tinha. É, o site era só isso. Já sonhou com esse homem? Ih, a gente falou do meu ouvido. Cara, que eu saiba, a lore desse cara... Olha, ele acabou de... Ele acabou de sim. A lore desse cara foi, tipo... Ele tinha um cara, ele foi no psicólogo e falou que tinha sonhado com esse cara. E, tipo, tava muito perturbado com isso. Aí o psicólogo, ele desenhou o cara. Ele falou, tipo, descreva ele. Aí ele desenhou o cara. Aí... Foi isso. Aí, tipo, ele deixou em cima da mesa o desenho. Aí chegou outro paciente e viu o desenho e falou, quem é esse homem? Eu já sonhei com ele. Aí vieram mais outros pacientes, tipo, depois. E também fizeram a mesma coisa. E aí ele falou, aí começou a botar um monte de... De cartazes. De cartazes. Carola, o... O lance que... Eu não sei se isso daí que tu acabou de me contar É real ou se era uma creepypasta. Eu também não sei. Porque eu lembro que... Eu lembro alguma coisa sobre não dar pra... Pra sonhar com alguém que tu ainda não viu. É, tem essa também. Uma coisa desse tipo... Mas todo mundo que você sonha é uma pessoa real. Tipo, não tem como o seu cérebro criar uma pessoa que não existe. Tem sim. Os abongos. Não tem? Tem sim. Não tem. Até realmente agora ele existe, né? Cara, vibe de... É do mal, sei lá. Eu conheço... Eu conheço esse sprite aqui, velho. Eu não sei de onde. Muito triste. Ele tá muito triste. Esse atualmente é alguém, velho. Eu não... Alguém? É alguém. Esse aqui é da direita do Gold, só. O resto não é. Esse aqui eu sei... Eu não sei quem é quem é, mas eu já vi esse cara. Esse rosto, assim? Esse rosto, esse rosto. Tipo, nessa mesma posição, ele tá, tipo... Sei lá, lendo alguma coisa. É um velhinho, é um velhinho. Tá, vamo. Essa aí. Essa aqui é a mais clíta de baixo. É... Caramba, é o pior. É a vibe de Gold que ele dá, né, velho? É. Tá, descobri que era no... Ele tem uma nota transparente que me mata. Justo. Justo. Porque ele não teria, né, velho? Ele é o homem do sonho. Deixa ele. Não tem mais voz na sua cabeça. Não tem mais voz na sua cabeça. Não tem mais voz na minha cabeça. Agora eu vou agora pra... E... E aí... E aí... E aí... Cara, essa é a... ähän,pa... Pode ser que ele olhe pra frente. Credo! Acho que é pra baixo ou pra cima. É pra baixo, é pra baixo. Olha isso, ai que agonia velho, essa borda no olho dele, esse olho dele. Eu acho que seria um ataque a um Titan, na verdade. É? Uhum. Aparece a cara de um titã. Ai que agonia velho. Meu Deus do céu. Tem muita nota ali, tem muita nota mal ali. Tem muita nota. Ah que agonia velho, eles dão uma flicada, eles dão uma flicada na hora que ele faz essa pra frente. Essa primeira pra frente ele dão uma flicada, e ai dá mais agonia, ai meu Deus do céu. Haha, e o meu sonho com, você já sonhou com esses caras? Não, eu não sonhei não. Normalmente não sonhei com esses caras. Eu já sonhei com um poster, de você sonhou com esses caras. É um panfleto de Youtube, você sonhou com esses caras. Mas tipo, não tem um cara em si. Mas tava, o rosto dele tava no poster, né? Um rosto tava no poster, agora se era dele ou você. Ah. Ai meu Deus do céu. Meu Deus do céu, a nota vai... Que isso? Tá, voltou. Nossa almoca eu gosto. Essa almoca é boa, cara. Essa almoca é muito boa. Ai... Aquilo! Aquilo! Aila! Ai! Faz, faz, agora que você aprendeu a fazer isso, faz de novo, olha, olha essa nota aqui, essa nota verde entre três notas, hum, é, qual é a mania de botar? Qual é a mania de botar? Tipo, uma nota de dano, aí uma nota boa, que tem que acertar colada na nota de dano, e outra nota de dano embaixo, não, é tipo, o negócio é que, aquilo tava num jack, é, exatamente, aquilo tava num jack, Aquela nota ali eu vou deixar passar com todo gosto Não é de machite, não? Não é machite, tu nem é O que? Nada Aquele que serve na ceia, né, na ceia da toa Isso Ai, só pra cima, ai, que agonia essas poses dele, não quero mais ver Não quero mais ver isso, ai, pita da cal Adeus Adeus Tá, se a cereja passar, elas, eu tenho que viver Ah, ela volta depois, eu acho, ou é, volta aqui? Volta, volta, volta Até agora, eu acho Volta quando você acerta, eu acho Cara, o pior de tudo é que isso não tá rápido Tá, eu parei de apertar e apertei exatamente a nota que eu não queria apertar É, porque tinha em cima uma coisa parecida Obrigado, Deus Cara, é muita nota de dano, velho, tá infestado esse jack O lance é que a nota de dano, ela segue aquele padrão que eu falei no... Não lembro qual mod agora, deixa eu tentar lembrar Eu acho que foi no Sonic X, não, não foi no Sonic X Não Era um mod em que a nota é basicamente invisível A de dano Acho que era o Flip Que a nota é que eu não posso apertar da camuclada Não, lá é... lá é... é much hit Calma, eu sei agora Existe um mod que eu eludiei muito porque as notas de mina, elas serão, tipo, transparentes Eu lembro, eu lembro disso, mas eu não lembro qual era o mod E isso tirava o problema de ser intuitivo apertar nelas Nossa, eu não lembro qual era o mod agora Não lembro qual era o mod, mas tá de parabéns aí, meu bom E aí Você é maluco desse combo, meu Deus Você me chamou de maluco, eu entrei em choque Obrigado Mas no bom sentido, no bom sentido Não, é que... tu me chamou de maluco, eu tentei fazer full combo e aí eu olhei as notas de dano e falei Eu vou fazer full combo nelas também Fazer full combo tem que se dar todas, né? É, ué Cara, eles tão falando que era a gente jogar a mão Me tomando alguma coisa Ao contrário, é que eu te garanto que é... da like e se inscreve Tá legal, mas Cê deu seguir as vozes As vozes Eu... Gatilhou Não, eu apertei... ao invés de eu apertar DF eu apertei SD 3, 2, 1, 2 Ah Pra como? Ah tá, eu ia do lado Ah, vai... ah, ah Não, 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 não Ah... ah Ah... ah Ah... ah, ah, a voca dele é muito bom Eu adorei a voca dele Música 3, 2, 1, morre! Eu ainda acho que esse cara foi um efeito Mandela. Ele nunca existiu. Ótimo, pode até ter existido o relato, mas... É porque, tipo, depois que fizeram esse poster, que todo mundo começou a ver ele, obviamente alguém vai sonhar com ele. Não de propósito, mas alguém vai. Isso é inevitável. Se você vir alguma coisa na rua, provavelmente você vai sonhar com isso em algum momento. Se você vir alguma coisa, que gente vai家, você vai chorar. É que tem que ter uma forma. É um efeito, mas alguém vai somente. Tá tomando. É difícil. Acho que é a minha barra de vida, que define o qual. transparente, tá, as coisas essa vai fazendo sentido, justamente ui ui, blagou cara, não, 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 aquilo é mesmo, velho o que é aquilo cara, eles eles odeiam a nota verde, não é possível, velho cê viu o que fizeram ali? oi oi eles odeiam a nota verde, velho cê viu o jack de 3 que tinha ali? eu vi de nota de dano? nossa senhora, velho ee 3, 2, 1, GO! Cara, ele tá muito triste, velho. Surtei ele por um pouco, eu fiquei tipo, seu barriga tem bigode. Seu barriga tem bigode. Seu barriga é um efeito Mandela, ele não existe. Colocante. Aquele aí é muito de sacanagem, velho. Eles odeiam a nossa corrida. Olha isso! Cara! Eles odeiam! Eu vi o que tinha ali em cima da cama, né? Não, eu não vi o que tinha ali em cima da cama, mas eu tenho um argumento, ok? Entendam porque essa cutscene final foi fake. E... Foi fábrica da mente de vocês. Não tinham dois peitão estourando naquela mesa. Falou, boa noite! Like, se inscreve, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!